Eu tenho feito muito ensaios e tenho me consumido muito porque também não sei muito bem dizer não e é hora de parar. Eu tenho trabalhado de segunda a segunda, o dia inteiro, computador, aí saio pra ensaio, aí volto pro computador. E aí eu não sei se eu tenho uma mentalidade muito pequena, mas o que todo mundo me fala, ai Su, procura alguém pra te ajudar nas edições, mas eu acho isso tão difícil porque aí eu acho que vai acabar perdendo um pouco a identidade das minhas fotos. Eu não tenho esse desapego de passar pra outra pessoa me ajudar nisso. Só que ao mesmo tempo eu peço. Gente, eu nunca vou crescer, né? Se eu não fizer isso. Perfeito, perfeito. Aí eu tô nessa dúvida. Aí me passou na cabeça também o seguinte, bom, vou começar a cobrar mais caro, pro fluxo diminuir também. Mas não sei, queria que você me desse uma luz. Vamos lá. Pensando em tudo isso, sim, você tá com uma mentalidade pequena. Por quê? E tem duas formas de resolver essa mentalidade. Ambas você não vai resolver enquanto você não abrir a sua mente. O primeiro caminho lá, dizer assim, Kungs, eu não quero lidar com outras pessoas na minha empresa, eu não quero ter funcionário, eu tenho problemas de delegar, eu não quero, não gosto. Então você tem um caminho. Ou você se mata trabalhando, ou você faz aquilo que eu sugiro, que é equilibrar a sua agenda. Como você equilibra a sua agenda? Dizendo não, você diz que tem dificuldade de dizer não. Eu também não digo não. E eu não te aconselho a você falar não. Se você começar a dizer não pros seus clientes, você vai ter um problema logo ali na frente. O ser humano não gosta de receber não. Ele prefere dizer não do que receber não. Só que na profissão, é muito melhor você receber não do que dizer não. Como assim, Kungs? Deixa eu te explicar. Quando você diz que não, você tá negando. Você tá negando pras pessoas. As pessoas não gostam de receber não. Eu prefiro que você, como profissional, entenda que você é que tem que receber não. Como não? Não porque tá muito caro. Não porque, putz, não dá pra mim, eu não consigo te contratar. E isso nos machuca como fotógrafos. Mas como empresários, como empreendedores, como negócio, é natural a gente receber não. Você tem ideia de quantos não eu recebo? Todos, santo, dia? Muitos. E eu só cresci meu faturamento, eu só cresci tudo isso, porque eu aprendi a receber não. E toda vez que alguém vem aqui e pede pra, eu quero fazer um orçamento com você, com quanto é que é o casamento. E eu falo valor e ela diz que não, porque não tem esse dinheiro. Eu não me sinto mais mal. Porque não é, ela não tem nada contra mim. Ela tá desejando meu trabalho. Mas, infelizmente, é assim. É que nem eu vou lá na Audi, quero comprar o top deles, e eu vou dizer que eu não tenho dinheiro. E ele vai me dizer, cara, então, infelizmente, eu não posso vender pra você. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Então, assim, é ok. Então, o que acontece? Você tem que não dizer não e fazer o cliente dizer não. Como você faz isso? Subir no seu preço. Automaticamente, à medida que você vai subir no seu preço, você vai equilibrando o número de trabalhos. Ou seja, você passa a trabalhar menos e ganhar mais. Esse é um caminho que eu aconselho, até aconselho. Mas tem um outro caminho que eu te aconselho também. Que é o segundo. O segundo é crescer. Crescer como equipe e como time. Que é o quê? Não é tão difícil quanto você acha. Porque eu já vivi isso e eu pensava que nem você. Mas você ter alguém do seu lado pra te ter como editor e, eventualmente, também como assistente, é muito importante, na minha opinião. Porque se você quer crescer como empresária, digamos assim, você vai precisar de apoio. Porque um dia você vai passar dois dias na cama porque você pegou Covid. Então, assim, o que acontece? E eu, Kunz, acho muito perigoso você ficar dependente só de você. Ou eu só ficar dependente de mim. Ou seja, vai que eu quebro o dedo. E aí você tem um grande problema. Então, cara, eu, se eu fosse você, cresceria o time. E a forma mais fácil de crescer o time é ter um editor. Você vai dizer que não? Inconscientemente, você pensa que ninguém vai ser tão bom, tão carinhosa quanto você com essas fotos. E eu entendo. Não é verdade. Eu não entendo. Eu já passei por isso. Então, a questão é, eu entendo. Só que você tem que entender que, além de editar, você vai fazer o quê? Você fotografa. Você atende cliente. Você responde WhatsApp. Você faz contrato. Você posta no Instagram. Você aparece nos stories. Você posta no site. Você vai no banco. Você paga a conta. Você faz um monte de coisa, não faz? Sim. E no meio disso, uma dessas coisas é editar. E aí você fica quanto tempo editando por dia? Sei lá, três, quatro horas? Nossa, muito mais. Muito mais. Então, tá bom. Muito mais que isso. E aí o que acontece? Mas se você botar alguém e treinar essa pessoa, e essa pessoa ser treinável, que esteja afim de ser treinável, ela não tem que ter autoria dela. Porque você não vai pegar alguém bom pronto. Aí que tá. Eu te aconselho você pegar um estagiário, um moleque, uma moleca, que você vai treinar e que vai logo, logo falar que nem você. Que queira ser parecida com você. Então, o que acontece? Essa pessoa não vai editar duas, três, quatro horas por dia, cinco horas por dia. Essa pessoa vai editar oito horas por dia, todo santo dia. E se ela treinar oito horas por dia, todo santo dia, em um mês, em dois meses, ela, a grande chance é que ela edite muito melhor do que você. Essa foi mais uma Desconsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar um, dois, três, quatro ideias, insights, sacadas, pra aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal, ou então me segue aí no Instagram. Vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, desconsplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação. Talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like. Tamo junto. Até a próxima Desconsplicando. Valeu! Tchau! Tchau!